Nesse vídeo de hoje eu trouxe uma das melhores ferramentas para você encontrar produtos dentro da plataforma da Clickbank Isso mesmo, eu trouxe uma ferramenta gratuita que vai te ajudar na hora de escolher o conteúdo Se o produto está sendo bem vendido ou se o produto está em queda e também se o produto tem que largar de mão ou não Mas lembrando para vocês que isso aqui é uma ferramenta gratuita, você não vai precisar pagar nada Mas porém eu só mostro ela em mentorias, quando as pessoas vêm me procurar para fazer mentorias com ela E eu só passo esse conteúdo lá, então é uma aula de conteúdo pago que eu estou entregando para vocês gratuitamente aqui no YouTube E o que eu peço para você aqui nesse vídeo é somente deixar o seu like como forma de pagamento, beleza? E é importante também assistir até o final para que você entenda como que você vai utilizar essa ferramenta ao seu favor Na hora de escolher um produto para você subir uma campanha no Google Ads ou então para você fazer um vídeo review Então vem para a tela do meu computador agora que eu vou te mostrar em detalhes como você vai utilizar essa ferramenta Passo a passo, todas as funcionalidades que ela tem que você pode aproveitar para achar um produto bom E conseguir vender muito, ganhar em dólar que é o que a gente quer aqui no Brasil, 5 vezes mais a comissão que a gente ganha aqui Vendendo produtos aqui como afiliado, beleza? Mas antes, obviamente, eu queria pedir para você aí que não é inscrito no meu canal Se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo igual a este aqui que eu estou trazendo aqui no meu canal Quase diariamente dá para você curtir e para você pegar a estratégia e começar a ganhar dinheiro, certo? Então se você não é inscrito, se inscreve para não perder nenhum conteúdo, né? Ative o sininho porque cada vídeo que eu subir aqui você vai ser notificado pelo YouTube Quando eu subir um vídeo novo com estratégia nova, beleza? Então agora vamos para a tela do computador para te mostrar como você vai utilizar essa ferramenta Bom, a ferramenta que eu quero apresentar para vocês hoje aqui é essa aqui, ACB Snoops Não sei se é assim que pronuncia isso aqui, mas eu não entendo assim, tá? Então é essa ferramenta que vai colocar muitos dólares no seu bolso Acredite, assista até o final esse vídeo aqui E também eu vou te pedir uma coisa aqui nos comentários Agora vai aí nos comentários e me diz se você já viu essa ferramenta aqui Já utilizou essa ferramenta ou se você nunca utilizou, né? Eu vou te mostrar aqui em detalhes essa ferramenta E se fica alguma dúvida também você deixa aí nos comentários Que eu vou te responder assim que possível, tá? Então vamos lá, você está a um passo de se juntar a mais de 60 mil outros afiliados Que nos usam para descobrir rapidamente os produtos hot da Clickbank Então se você manja mais ou menos no inglês E hot significa quente, né? Produtos quentes na Clickbank que vão fazer você ganhar muita grana Crie sua conta gratuita e enviaremos, né? A você é um guia introdutório da Clickbank Aqui não precisa porque eu vou te falar exatamente o que você tem que fazer aqui Nesse site aqui, tá? Então olha só Aqui você consegue ver o que essa plataforma faz, né? Eu vou passar em detalhes aqui porque eu quero que você entenda Não adianta você ficar com pressa de assistir o vídeo até o final Ou sair correndo para aplicar algum tipo Porque se você não tem paciência, me desculpa dizer isso Para assistir um videozinho aqui de 10, 20, 30 minutos Você não vai ter resultados significativos, tá? Porque você tem que entender o conceito de como que se vende lá fora, tá? Então olha lá, vamos lá então agora Encontre os produtos mais rapidamente Os dados de desempenho dos produtos são exibidos em gráficos claros e fáceis de entender É aqui, né? Dando a você um conhecimento para fazer uma escolha informada sobre promover o produto ou não Então olha só que legal essa informação, ó Aqui, ó Movimentadores e agitadores quentes, ó Analisamos o desempenho diário, tá? E semanal de cada produto Informamos quais estão movimentados mais rapidamente Qual estão movimentando mais rapidamente Isso significa que eles estão ganhando força e vendendo melhor E aqui ainda você pode marcar os produtos favoritos, ó Marque seus favoritos, né? Aqui, ó Cria um portfólio, né? Dos produtos que você está promovendo Para saber rapidamente se deseja promovê-los ou abandoná-los, tá? Porque ele vai mostrar todo o gráfico para você E aqui tem mais algumas outras opções, ó Aqui, ó A CBNs NUP é atualizado diariamente direto do próprio Clickbank, tá? Então é importante você entender essas informações que eu estou passando para você Que, ó Veja facilmente novos produtos Encontre produtos novos que vale a pena promover Quais os produtos não são, né? Eu estou passando aqui um pouquinho só para você entender, ó Quais produtos estão subindo Quais estão para baixo, tá? E aqui quais produtos estão fora do radar Da maioria das pessoas Mas estão vendendo É importante você passar isso aqui para você, né? Porque cada detalhe faz a diferença para você utilizar essa ferramenta, ó E aqui tem um negócio aqui que é interessante É aqui que eu queria chegar, ó Nossos preços Ela é uma ferramenta gratuita por enquanto, ó Ó, ele fala aqui, ó Tem que pagar aqui, é não sei o que Tá, tá? Vou censurar esse aqui Aqui, ó Hoje o uso da CBS Snoop, né? É gratuito Amanhã pode não ter Então cadastre sua conta gratuita Agora Porque uma vez que você se inscrever Acesse a CBS Snoop, né? Continuará gratuito Então mesmo se eles vier Aí depois Ou amanhã Ou semana que vem Cobrar um preço para utilizar essa ferramenta Você vai continuar com a sua conta gratuita Então é importante Você acessar o site Fazer isso aqui, tá? Mas não sai agora, tá? Aí você vem aqui, ó Cadastrar uma conta E você vai colocar O seu nome O seu endereço Sua senha Confirmar a senha E aceitar esses termos aqui, beleza? Eu não vou mostrar Fazer isso aqui Porque é muito simples Você vai colocar isso aqui E você já vai cair direto Dentro da ferramenta Que eu vou te mostrar agora E olha só que top Essa dashboard aqui, ó Quem conhece a Clickbank Sabe que é uma bagunça Para achar um produto lá dentro, né? E aqui você já consegue ganhar Tudo organizado E totalmente de graça, tá? E como eu falei Esse conteúdo aqui também Que eu estou trazendo para vocês É um conteúdo Que eu só passo E meitoria É uma ferramenta gratuita Mas muitas pessoas não sabem Você está sabendo Obviamente por causa desse vídeo aqui E o pagamento Sobre esse vídeo Eu só quero que você Deixe aí nos comentários O que você achou Dessa ferramenta Se você já utilizou Essa ferramenta Ou se ainda vai utilizar Deixe aí nos comentários E também O seu like É importante, tá? Para eu continuar Trazendo conteúdos De qualidade Igual a estes aqui, tá? Então vamos lá O que acontece aqui, ó Aqui você consegue ver aqui, ó Eu vou botar Traduzir aqui, né? Porque eu não falo inglês Então vai ficar meio complicado aqui, ó Cinco principais produtos Da Clickbank Que estão em alta, tá? Aqui, ó Cinco principais produtos Que estão em seção, né? E aqui cinco principais produtos Que estão em queda Então olha só Que massa Isso aqui, cara, ó Se você não utiliza Essa ferramenta E ainda é bom Você começar a utilizar Para achar produtos, né? Que são produtos novos aqui Produtos que estão caindo E produtos que estão em alta, ó Por exemplo Esse produto aqui, ó Ele já está em alta Então está vendo aqui Que ele está verdinho Está com a seta Para cima aqui, ó Esse aqui O Prodentinho também, ó Ele está para cima também Aqui também, ó O Xpure, né? Que é o X Que aqui ele está Com um nome diferente E ele está em queda, tá? Mas não significa Que esse produto Ele não venda Mas é só para você entender Que ele está em queda Então pode ter alguma coisa Errada na página E tal, não sei, né? Ou pode ter vindo Um produto novo aqui E ter dado um banho Nesse Xpure aqui Então olha só que legal Você já consegue ver Por essa métrica aqui, né? Pegar o nome do produto aqui Que é atualizado diretamente Dentro da Clickbank Como eu li com vocês ali Ele passa as informações Corretas aqui, ó Aqui também, ó Essa parte aqui Você consegue ver também E aqui os produtos Que estão em queda Que é o Xpure Aqui, o Glucose Truis Aqui, ó Produtos bem famosos Que são bem vendidos Na Clickbank, tá? Não quer dizer Que eles não vendem, tá? Eles vendem Eles vendem ainda assim Mas tem que ficar ligado Aqui nas métricas Para você conseguir Pegar um produtinho bom E sair na frente aí Porque quem chega primeiro Bebe água limpa, beleza? E também tem um recadinho Importante para passar Para vocês aqui Que aqui na descrição Tem um treinamento Onde vai te ajudar A ganhar em dólar Em passo a passo ali Para você entender Todo o conceito Como é que se ganha dinheiro Aqui na Gringa, tá? Eu sei que aqui no meu canal Eu trago muito conteúdo top Mas porém Os conteúdos Eles estão meio que bagunçados Aqui E lá você segue Um cronograma Com várias estratégias também Que tem lá dentro Estratégias novas Atualizadas também Que você pode ganhar Muita grana, tá? O valor do treinamento Não é nada comparado Com o que você ganha Lá na Gringa Uma venda paga Treinamento E ainda sobra E o conhecimento Ninguém te tira, né? Depois que você começar a ganhar Sai da frente Porque foguete não dá ré, né? Vamos dizer assim Então vamos lá Aqui, ó Última atualização 17 de janeiro de 2023 É que seria a data de hoje Que eu estou gravando aqui, ó 17 de 1 de 2023 Atualizados aqui E aqui tem, ó Produtos ativos 2.321 produtos Que tem dentro Dessa plataforma Tá, Jonathan? Chega de enrolacer aí Mostra como é que funciona Essa plataforma aí Beleza Aqui em cima Você vai conseguir ver Esse painel aqui, tá? Aqui tá aqui A sua fotinha aqui De configurações E aqui tem outros painéis Que já vou te mostrar aí, tá? Então tem aqui, ó Aleatórios Aqui em aleatórios Você consegue, ó Novos produtos Principais produtos Produtos de pico Produtos quentes Produtos em ascensão, né? Produtos em quedas E também produtos de recorrente Que são comissões Que você ganha Todos os meses Então tá vendo A potência Dessa ferramenta aqui Que vai te ajudar A encontrar um produto certo Pra você promover no Google Ou então promover Em qualquer lugar Que você quiser Seja de vídeo review Ou sei lá Como é que você vai divulgar Aqui no meu canal Tem várias estratégias Pra você divulgar Aí na gringa, beleza? Então vamos lá O legal de você vir aqui É o produto novo Que vai ter produto Que, né? Ele vai te mostrar aqui Já atualizado Dentro da Clickbank Que você pode promover Por exemplo Aqui não tá vendendo nada Ainda porque Como ele é um produto novo Pode ter sido lançado Hoje ou ontem Sei lá, né? Então é um produto novo Que se você pegar Você chega na frente Bebe água limpa E consegue vender Muito esses tipos De produto aqui, tá? E aqui você vai vir aqui E vai botar aqui E vai botar aqui Principais produtos Aqui, ó Produtos de pico Aí você consegue Tirar uma métrica Do que você quer Ó, daí ele começa A mostrar uma lista Pra vocês O interessante Que tipo esse aqui Esse produto aqui Ele tá com a gravidade Muito alta, né? Ele tá com Sendo muito bem vendido Da Clickbank Aqui você consegue Ver a gravidade Mais ou menos aqui O índice de vendas Aqui desse produto Aqui que tá muito bom Também, ó E aqui é outro Outro termo Relacionado, né? A venda aqui, né? Que é repaturar aqui Que eu acho que é Por Click Se eu não me engano Isso aqui Então vamos lá O que que acontece aqui? Aqui você consegue Ver as métodas Aqui como eu te falei, né? Você consegue ver aqui Passar pro lado aqui Tem vários tipos De produtos aqui Então é só você Dar uma forçadinha E depois, tá? Então vamos lá Eu quero te mostrar Aqui eu vou entrar Dentro desse produto aqui, ó E cada produto Que você quiser entrar Você clica em cima E aqui ele vai começar A mostrar mais coisas Pra vocês Pra você gerar O hoplink Direto dentro da Clickbank E aqui também, tá? Você coloca aqui, ó E aqui ele vai pedir O seu ID de click, tá? E aqui você vai colocar O seu hoplink Que é o seu apelido Lá dentro da Clickbank E você pode botar Uma referência aqui, tá? Eu não vou ensinar Você a fazer isso aqui Mas lá dentro da Clickbank Dá pra você fazer Também tranquilamente Ó, e aqui você consegue ver, ó A página de venda Do produto aqui Nessa setinha, ó Quer ver? Eu vou abrir aqui Com uma nova aba, né? Você consegue abrir Com uma setinha E ver a página de venda Do produto também Se ela é boa ou não, ó Então é um produto muito bom Bem parecido com o Xperia Lá, página de venda Excelente, tá? É páginas de vendas Bem legais de vender Esse aqui, tá? A maioria das Das divulgações Que a gente faz A gente utiliza Esse tipo de página Aqui que converte muito mais Então a gente consegue ver A página de venda Através desse Dessa setinha aqui em cima, tá? Ah, Jonathan Como é que eu faço Pra salvar o produto Igual lá na Hotmart? Aí você vem aqui, ó E marca um coraçãozinho Aqui, ó Nesse ladinho aqui E os produtos Eles vão ficar aqui em favoritos Só porque você marcou um coraçãozinho Daí ele vai vir aqui nessa categoria Então todos os produtos Que você quiser escolher Que você quiser dar uma garimpada E dá uma olhada depois Você marca um coraçãozinho aqui Pra não perder E vem aqui em favoritos Depois E você vai achar Todos os produtos Que você marcou, tá? Então, aqui Outras classificações Que daí você vai dando uma olhada Aqui a gravidade também E tal Aqui a comissão, né? Comissão média 141 dólares Então a gente mostra tudo aqui Aqui a gente mostra Esses gráficos também Que se você quiser dar uma olhada Eu não vou me aprofundar muito E aqui Se você quiser que eu faça Um vídeo mais detalhado Sobre essa plataforma, né? Deixa nos comentários aqui também Dizendo que precisa De um vídeo mais detalhado Sobre essa plataforma Que eu vou fazer Então, é isso aqui, tá? O que tem aqui A plataforma não é tão Vamos dizer assim Complexa Ela é bem simples, né? E eu vou te mostrar aqui Algumas novas opções Aqui, ó Novos produtos Tem dois, né? Produtos em ascensão Tem 305 produtos aqui Então, olha só Você pode ver aqui Esses tipos de produtos E aqui, ó Tem as categorias, tá? Que eu vou te mostrar aqui, ó Categorias artes Daí você clica aqui no mais, ó Ele vai abrir aqui Todos os submenus aqui Que tem, né? Em art, né? Então, vamos ver Vamos dizer assim Que a gente quer aqui Sistemas e aposta Aqui, sistema e aposta Você vem aqui, ó Jogo de mesa Cassino Futebol americano Em geral Corrida de cavalo Então, você consegue pegar Específico O produto que você quer vender, tá? Então, por exemplo Ah, eu quero vir aqui Em saúde, ó Aqui em saúde Vai aparecer vários produtos Seja ele Físico É tudo físico, na verdade Na saúde Quase tudo aqui Então, você vai vir aqui, ó Beleza A saúde dental Eu quero vender um produto Sobre saúde dental No meu canal Lá de nicho e tal Então, você consegue Filtrar tudo isso aqui, ó Então, tá vendo Que é uma ferramenta gratuita Uma ferramenta poderosa Que te mostra tudo Em detalhes Tudo organizadinho aqui Pra você pegar E começar a vender Qualquer tipo de produto Então, eu tenho certeza Que se você começar A utilizar essa ferramenta Hoje aqui Você vai começar A entender Qual o tipo de produto Que você tá vendo Se é bom ou não, tá? Então, utiliza essa ferramenta Que é top Pra você ganhar Muitos dólares Aí na internet Então, o que eu tinha Pra te mostrar Aqui nessa ferramenta É isso, ó Aqui só tem as categorias Aqui e tal E tem categorias Aqui do lado Somente isso aqui Aqui produtos novos Aqui algumas atualizações E os menus aqui em cima Ela é bem simples De utilizar, correto? Então, você pode Dar uma alforçada Aí agora Pois, agora que você já sabe Utilizar essa ferramenta Use ao seu favor Pra você ganhar Muitos dólares Aí com a Clickbank Então, a ferramenta É essencial Pra quem trabalha Com essa plataforma E me diz aí Nos comentários O que você achou Desse vídeo aqui Desse conteúdo Quer que eu venha Trazendo mais conteúdos Igual esse aqui Pra você vender Na Clickbank Comenta aqui embaixo Porque o comentário E o seu like Nesse vídeo Serve como pagamento Pra mim entender, né? Que esse vídeo aqui Tá ficando bom Pra recomendar também Aqui no YouTube Pra gente alcançar Mais pessoas E crescer esse canal E me manter motivado, beleza? Então, faça a sua parte Porque eu só tô trazendo Conteúdo top Aqui pra você, beleza? Então, vou ficando por aqui Um grande abraço pra você E fica com Deus Um grande abraço pra você Um grande abraço pra você